Mostra aqui Mauricinho, essa aqui ó, é rua Ferreira Pena, essa daqui é a Silva Ramos, João Carlos Brasil Pereira. Ele vem atravessando ali Maurício, mostra aqui ó, vem atravessando aqui pela Silva Ramos, veio pegar aqui a Ferreira Pena e um carro não identificado, que ninguém sabe como é que foi, ninguém viu placa, ninguém anotou, inclusive essas câmeras, tanto do tribunal quanto essa residência aqui, podem nos ajudar, desse prédio aqui, desse prédio, pode ajudar na investigação, até porque ele veio a óbito hoje, lá no hospital João Lúcio. Isso aconteceu no dia 20, domingo, por volta das 5 horas da manhã. E o irmão dele tá aqui, vem aqui, vem aqui, chega aqui com a gente, tá, você tá pedindo ajuda pra quem viu esse acidente, registrou esse acidente, no dia 20, por volta das 5 horas da manhã, ele tinha tomado todas, foi atravessar, não viu o carro, o carro, inclusive informações que nós tivemos, Maurício, que a batida foi tão forte, tão forte, que ele parou lá naquele terceiro portão lá, no meio aí, ficou jogado aí, e não prestou socorro, o motorista foi embora, seguiu a viagem, mas o irmão tá aqui, solicitando pra você, telespectador, pra você que nessa hora ia passando, você que assiste a Record News Manaus, que você gravou, o irmão tá pedindo, porque ele veio a óbito hoje, lá no João Lúcio, faleceu hoje, tava esperando cirurgia. É, porque dia 20, né, ele foi passando aqui 5 e meia da manhã, ele não viu o carro, o carro atropelou ele, e o carro fugiu. Ele ficou desde o dia 20, no João Lúcio, internado, até o dia 8 de dezembro. Aí ele saiu, pegou a alta, foi pra casa, mas no momento que ele foi pra casa, dia 8 até o dia 17, eu vi que ele não tava muito bem, levei de novo pro João Lúcio. Aí do dia 17 até hoje, ele tava entubado, quando eu levei, sabe, pra domingo lá no João Lúcio, aí teve 3 paradas, foi 4, hoje acho que foi mais 2, não sei quem tava lá, minha irmã, quando ela saiu, foi a notícia lá em casa, ligando pra minha irmã, e eu quero justiça, porque o cara atropelou, bateu e fugiu, e hoje o meu irmão foi óbito, entendeu? Então pra você que viu um acidente aqui na rua Ferreira Pena, com a Silva Ramos, por favor, entre em contato, entre em contato. Qual o número que a gente pode entrar em contato com você? O meu, 9491-1391, Paulo. 9194-91391, Paulo, sou irmão dele. O seu Paulo, a única coisa que ele quer é justiça e descobrir, e também conversar por que ele não prestou socorro. Infelizmente, o seu irmão veio a óbito.